Vamos falar do Coritiba agora que está se preparando para o início do Campeonato Brasileiro que será no próximo dia 19 lá em Campinas no estádio Moisés Lucarelli contra a equipe da Ponte Preta e o Coritiba agora já mira alguns reforços para o campeonato. Né, Nicolas França? Um abraço. Olá, Osmar Antônio. Com a abertura do período especial para contratações determinado pela CBF, mesmo fora dos períodos das janelas de transferências, a expectativa é que nesta semana o coxa passe a ser mais incisivo no mercado em busca de reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque o novo executivo de futebol, o William Thomas, já está melhor ambientado ao clube. Ele começou a trabalhar no início da semana passada, participou de diversas reuniões, aquelas que debateram a permanência da comissão técnica e também que mapearam o elenco. O Thomas sabe exatamente onde tem que ir no mercado para buscar reforços que supram as carências do Coritiba. E nas análises internas, elas mudaram um pouquinho. Se até determinado momento da temporada eram contratações pontuais que precisariam chegar para a Série B do Brasileirão, como, por exemplo, um lateral direito para ser o reserva do Nathanael, mais um zagueiro para compor elenco, alguns atletas ali para o sistema ofensivo. Agora o coxa deve ir em busca de cinco a seis reforços, pelo menos, pensando em quase todos os setores da equipe. Um exemplo, a lateral esquerda, que tinha Jamerson e Rodrigo Gelado como os nomes para este ano, mas o Jamerson não vinha em um bom momento, até perdeu a posição para o Gelado no segundo jogo com o Maringá pelas semifinais do Campeonato Estadual. Ele foi mal também, ou seja, há sim uma necessidade de o Coritiba vasculhar o mercado em busca de um atleta para esta posição. Também o sistema ofensivo, que antes era tido como ponto forte da equipe, o quarteto ali formado por Matheus Frizo, Robson, Figueiredo e Leandro Damião, não teria muita necessidade de contratações, até porque o David havia chegado, seria um atleta para entrar no decorrer das partidas, mas a queda de produção do time como um todo, o David até agora mesmo respondendo, faz com que o Coritiba sim olhe para o mercado também em busca de atletas que possam fazer um papel ofensivo. Um substituto ali para o Leandro Damião, também como centroavante, tem os garotos, o Brandão e o Ebert, mas são oportunidades de mercado que o Coritiba busca. A posição talvez que hoje não mereça uma atenção maior é a de volante, até porque o elenco já conta com alguns atletas de bom nível que jogam neste setor do campo e já tem um reforço certo. Se trata do Morelli, destaque do Maringá na disputa do Campeonato Paranaense, ficou de fora para cumprir suspensão do primeiro jogo da decisão realizado neste sábado contra o Atlético, mas vai atuar no próximo sábado. Na Arena da Baixada, o Maringá tentando reverter a vantagem aberta pelo Furacão, na primeira partida decisiva do estadual, agora com o Morelli em campo. Depois, ainda serão duas semanas para a estreia do Coxa na Série B do Brasileirão. Ele poderá chegar, se ambientar, conhecer os conceitos do técnico Guto Ferreira e entrar na briga por posição na equipe. Aliás, essa é a ideia no clube também para outros reforços, que eles já sejam contratados, já cheguem pelo menos na outra semana para terem um tempo de ambientação que, no jogo da estreia da Série B contra a Ponte Preta, o Guto Ferreira já conte com mais alternativas no seu elenco, tanto para brigar por posição na equipe titular, mas também como composição, banco de reservas, algo que fez muita falta. Neste início de ano, em determinado momento, o Curitiba teve nove jogadores afastados em tratamento de lesões e ali muitos garotos, bem jovens, ficaram no banco de reservas. Não foram utilizados pelo Guto Ferreira nos momentos mais delicados do ano e, além disso, para mexer na equipe também, por exemplo, contra o Maringá, no jogo de ida das semifinais, com o Curitiba mal em campo lá no Illy Davies, perdendo por 2x0, eram poucas opções de banco. O Guto só foi mexer mesmo na equipe ali aos 35, 36 minutos da segunda etapa, colocando o Lucas Ronier, o David, outros atletas nem saíram do banco, ele fez apenas três substituições. Tudo isso foi pensado, foi conversado pela diretoria, por isso aumentou a lista aí de carências do elenco e vai aumentar também o trabalho do William Thomas nesta intertemporada em busca de reforços no mercado. Apenas atletas que jogaram campeonatos estaduais podem ser contratados, neste período de exceção, por clubes das séries A e B do Brasileirão. Osmar. Obrigado, Nicolás França. E o Curitiba, hein? O Curitiba, a Cristi Toledo e a Irapitã Costa, contratou um monte de jogador, dispensou um monte de jogador, estava vendo uma matéria outro dia, acho que do Ricardo, Brejinska, dispensou mais de 15 jogadores, já que foram contratados. Osmar. Ou seja, dá para dizer que o Curitiba perdeu o primeiro trimestre? O William Thomas vai ter muito trabalho. De novo. Agora, tem uma coisa, Osmar. Não sei se vocês conseguiram ver inteiro o jogo Santos e Palmeiras hoje, final do Paulista. Sim. Não, eu vi um pedaço. Melhor em campo. Guilherme, no Curitiba não jogou nada. Não, não é que no Curitiba não jogou nada. Não, no Curitiba não jogou nada no Fortaleza. Não, foi muito bem no Fortaleza. Foi muito bem no Fortaleza. Foi muito bem no Fortaleza. Tinha ido bem no Botafogo antes. Então, assim, aí Fortaleza, jogador mais elogiado dos últimos jogos, Kucevic. Aí, Lanús, meia que faz gol todo jogo, Marcelino Moreno. O que acontece que esses caras não jogam no Curitiba? E aí, vamos agregar mais uma situação, né, Cristian? Traz o Jamerson, que tinha sido... Arrebentando no Guarani. Arrebentando no Guarani no Campeonato Paulista. Chega no Curitiba, tem problema. Traz o gelado, que era valorizado por todo mundo porque fez um baita campeonato da Série B. Não consegue jogar no Curitiba. Então, eu não sei se o problema são os jogadores ou é o clube, sabe? O clube parece que trava com esses jogadores. E aí, a gente vai para aquilo que eu venho batendo há algum tempo. Os erros do Departamento de Futebol do Curitiba, eles se repetem, Ira. Eles se repetem com várias diretorias. Muda o presidente, muda a diretoria de futebol, muda a técnico, entra a SAF e os erros são os mesmos. O Curitiba está fazendo agora o que fez a associação na virada do Paranaense. E, na teoria, são duas entidades distintas. Agora, e aí? Como é que o Curitiba não identifica o que está acontecendo? E aí, não. O que vai acontecer? Vai lá montar o segundo elenco da temporada. E, se tiver problema, vai montar o terceiro elenco da temporada quando abrir a nova janela na metade do ano. E, assim, pelo que a gente tem visto dos clubes que serão rivais do Curitiba, ele vai ter muitos problemas na Série B. Muitos problemas. Então, o que o Curitiba precisaria é ter tranquilidade, ter sequência de trabalho. Vai buscar um novo lateral esquerdo. Vai fazer o que com os dois que estão aí? Aí, o lateral direito continua o Nathanael, que tem problemas, tem dificuldades. Cadê o lateral direito? Ah, vamos trazer o lateral direito para ser reserva do Nathanael? Por que não traz um para ser titular? E o meio? E o meio campista? Não, e daí eu fico perguntando o seguinte, como foi feita a avaliação, por exemplo, dos dois laterais esquerdos que estão aí? Mas eles foram bem avaliados, essa que é a questão. Pois é, mas se vai trazer mais um? Não, esse é o problema. Você traz um cara que está valorizado no mercado, que foi destaque, que o Curitiba teve até que vencer algumas concorrências para trazer o cara e ele não dá certo, é muito esquisito que isso aconteça. É bom lembrar. E é todo momento que está acontecendo isso. O Jamerson, o Curitiba disputou com o São Paulo. O gelado, o Curitiba disputou com o Cruzeiro. Então, tem alguma coisa aí que não está dando certo. É. E aí, Osmar, a gente vai para uma série de outras situações que envolvem o futebol do Curitiba. O Curitiba vai ter que contratar bastante. E aí, o Irapitão falou, Novo Horizontino joga mais, Esporte joga mais, Santos joga mais, Esporte, eu citei, Ceará. América. América. Aí, você, Cristian Toledo e Irapitão, numerando, vocês enumerando esse tanto de time, Novo Horizontino, Santos, Esporte, América, aí você deixa a torcida do Curitiba preocupada. Ah, mas acho que ela não precisa da gente falar para ficar preocupada. Acho que o torcedor já está preocupado por ele próprio. O Curitiba, ele ficou devendo no Paranaense. Algumas peças já estão fazendo falta desde o início do ano. Há quanto tempo a gente fala, a Curitiba precisa de um meio organizador. Curitiba corre, 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 corre. No jogo em que não conseguiu correr porque o Maringá não deixou, Curitiba não conseguiu nem chutar gol em dois jogos. E as oscilações, né, Cristian? O Frizo tem momentos, assim, de um ótimo futebol. Ele começou muito bem a sua caminhada no Curitiba. E, de repente, foi caindo de produção, caindo de rendimento. E isso afeta todo o time. Porque, da forma como o Curitiba joga, quem organiza é ou é o Frizo ou é o Figueiredo. Sim. É. O Figueiredo pode ser lateral, né? Olha aí, ó. Você não quer um titular para lateral direita? Figueiredo. E o David da hora? Quatro milhões por metade do passe. Quatro milhões por 50%? Sim. Sério? Sim. Não vou falar desse ator. Mas quem que avalia isso? Aí é uma questão. Pois é. A verdade é que o Curitiba, ele precisa acertar agora, né? É, porque ele não pode mais errar. O Campeonato Brasileiro vai começar de 19. Dia 19. O Guto tem até o dia 18 para treinar esse time. Então, quem for contratado agora vai ter que chegar, fazer exames, cuidar da parte de documentação. Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. O que, com sinceridade, o que a torcida do Curitiba pode esperar desse time para a estreia contra a ponte? Na verdade, tem 19 dias, né? 19 dias. Mas, assim, é difícil porque a gente vai ver essa semana o movimento do Curitiba no mercado. Agora, o Curitiba, ele não tem hoje... Ele tem até um time que, se você olhar, ele talvez mais organizado, um 11 que possa fazer um papel interessante. Mas o Curitiba não tem elenco para jogar uma Série B. Falta gente. E isso fica muito claro quando o próprio Nicolas citou, né? Que teve jogo onde teve que colocar a garotada no banco de reservas porque tinha jogadores lesionados e você estava com o cobertor curto. Imagina no cobertor curto. No Paranaense, imagina o que vem no Brasileiro. Tanto que nos jogos decisivos, o Guto Ferreira não fez as cinco mudanças. Contra o Águia de Marabalho, fez três só. A gente citou o lado negativo. Agora, vamos lá, né? Tem o lado positivo, né? O Vila Nova não está jogando tanto. O Goiás. O Goiás. O Paissandu, mais ou menos. O Operário, mais ou menos. Então, são times que vão se equiparar aí com o Curitiba. Só que, para aquilo que o Curitiba projeta... Pera aí, rap, tá? Você fala que o Paissandu está jogando mais ou menos. Ganhou hoje no Águia de Marabalho, que eliminou o Curitiba da Copa do Brasil. Ah, mas aí... Então, não é assim, não. Acho que o Paissandu... Tem o Ituano, que foi rebaixado no campeonato. Não, o Ituano eu concordo. O Guarani foi mal. O Guarani foi mal no Paulista. O Ituano eu concordo. Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiz Segue Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas.